Eu gosto de séries, mas eu nunca parava pra ver nenhuma, então eu comecei a fazer a resenha rápida. Eu também gosto de filmes e de games, então eu comecei a fazer o Filmes a Fundo e o Game Games. Mas o que eu realmente preciso começar a fazer mais é ler. Então que tal nós começarmos pelo final com Zetman? Zetman é um mangá de 2002 contando as histórias de eu não sei, eu não li ainda. O mangá começa com um prólogo em papel diferenciado e quadros coloridos trazendo uma cena estática em sua movimentação, em que o titular Zetman está caído e outro mira nele. E essa cena me causou certa estranheza. Não me entendo mal, essa cena não é ruim, por assim dizer. Eu gosto especialmente de como a chuva cria uma atmosfera pesada. E talvez isso seja continuado nas próximas edições e faça mais sentido, mas eu devo mencionar que isso cria uma certa estranheza com a quebra de 13 anos atrás que segue. Essa cena ao mesmo tempo parece estática e fora do tempo, o que parece ser a ideia, mas você pode facilmente analisar essa cena e prever muita coisa do mangá. A chuva sugere ao menos um momento, senão a maioria seria dark e pesada. Zetman, e nós sabemos quem é por causa da capa, vai obviamente ser um anti-herói. Seu oponente que pergunta como matá-lo sem causar-lhe dor, obviamente é sua contraparte. O personagem que age por honra e, por isso, aja que deve destruir o anti-herói, ainda que acredite no final do seu título. O problema é que isso não me deixou curioso, mas pensando que seria mais uma história estereotípica de ação. Por mais que essas páginas sejam objetivamente bem feitas, as cores parecem um pouco neon demais para o noir da chuva e da situação. A página título, com cores mais distantes, funciona bem melhor desse ponto de vista, ainda que eu ache que poderia ser menos colorida. De novo, esse não é um mangá com quebras ruins. Ao longo dele, os 12 capítulos são divididos por páginas completamente negras na esquerda, que passam um tanto desapercebidas primeiro, mas logo se percebe ser intencional e muito bem utilizado. Essa é a única parte em que me parece não funcionar muito bem. Depois da cena estática, nós vemos um casal, a mulher tentando convencer o homem que não deveriam sair por conta de uma onda de assassinatos, quando Murphy ataca, possivelmente usando o chapéu de Kung Lao. Fatality. A história corta para dois homens de terno vasculhando uma favela. Sob ordens de um senhor, ele e um senhor sem teto trocam olhares. Não, não, o dia dos namorados já passou, como o mangá deixou bem claro pra gente. E eles perguntam por uma criança com uma cicatriz na mão, possivelmente causada por um onion ring quente demais. Talvez eles queiram processar o Burger King? Sem conseguir nada, um deles fica para trás esperando os moradores voltarem, e questiona, mas e se ele já estiver morto? Ele não morre nem que o matem. Ele não é um animal doce. Em outro lugar, uma garota ajuda dando comida para pessoas sem teto, mas um deles reclama. Mas isso aqui nem enche a barriga. Quero mais, mais. Desculpe, mas tem outras pessoas para comer. Cala a boca! Estão me lixando. Olha aqui, é assim que se faz! É uma cena engraçada e leva a garota a querer trazer a comida que tem em casa, o que estabelece sua ingenuidade e bondade. Em terceiro lugar, um estereótipo de meia-idade sai do banco e é atacado por um estereótipo de Fugge japonês. E apesar de estar seriamente ferido, o homem de meia-idade continua tentando seguir o Fugge e recuperar seu dinheiro. Little Age Man! Pedindo ajuda sem resposta até cair em frente a um estereótipo de bimbo que não se importa com o sangue escorrendo na boca dele e o chama de tarado, que é imediatamente pisada na cara, o que pra mim foi bastante gratificante depois de ver a sociedade de estereótipos ignorando um crime e só pensando em si mesmos, a ponto da maioria simplesmente olhar e não fazer nada. E, a bimbo que só pensa em si mesmo a sangrar do naís, pode ser visto como um sutil comentário de como essa forma de pensar também é responsável pelo taradismo da sociedade, o que também me é bastante gratificante. Nos quadros seguintes, os pés da justiça são mostrados sem muitos detalhes, correndo em direção ao Fugge, até começar seu curto mas poderoso combo de especial. O garoto, chamado Jim, literalmente com um ideograma de pessoa, devolve a carteira do homem e cobra 10 mil ienes, segundo um conversor da internet, 332 reais e 46 centavos ou 95 dólares e 99 cents. Mas o estereótipo de meia-idade se recusa, dizendo que aquilo tudo era um golpe dos dois. Tá certo, então você rouba o cara, eu fico no beco esperando e você para na frente dele. Pra ele não seguir vocês? Não, eu preciso de um trampolim. Sem ser pago, ele é lembrado que não foi pegar comida e só encontra a garota, que guardou uma porção pra ele. Ele nota que a mão dela é enfaixada e mostra dele, que esconde o que ele chama de auréola de anjo. Um chato de um querubim que decretou que eu tava predestinado a ser errado assim. Então eu o matei e roubei sua auréola. Eu diria que são comentários de uma criança, além de ser uma que não teve tanta exposição a culturas fora da dele, se não fosse pelo fato do avô dele ter dado esse nome. Hã? Como assim sua mão não é sua cabeça? A garota deixa escapar que o avô dele tinha contado sobre ele, e o garoto, é claro, pergunta por quê, deixando-a constrangida e a levando a confessar que é seu otaku. Todo dia você ajuda pessoas com problemas, não é? Que super demais! Ela diz que quer vê-lo em ação e ele promete que, como pagamento pela refeição, ele a ajudaria sem cobrar e eles apertam mãos, com ele lembrando e trocando para a mão esquerda, pela dela estar machucada, em um momento genuinamente tocante para concluir a cena que estabelece o garoto como bondoso, ainda que ingênuo. Isso tudo acontece em menos de 43 páginas de um mangá que tem 247, então eu vou ter que resumir bem mais, especialmente porque começa a ação agora e eu não quero estragar o mangá para quem quiser ler ainda. À noite, o garoto usa seus poderes de game para vencer um grupo atacando uma mulher em um beco, se tornando o príncipe da peste. A mulher é uma stripper e paga agradecida pelo resgate, dando também seu cartão e prometendo um jantar para o garoto. O avô, querendo que ele tenha uma vida comum, leva o garoto para tomar banho, comprar roupas novas, um brinquedo e comer num restaurante, mas eles encontram um homem tentando se suicidar no rio junto à sua favela. Quando voltam, o garoto pula para salvá-lo e o traz para a superfície, seu avô então mandando se afastar dele, mas ele é na verdade o responsável pelos assassinatos, uma criatura humanoide que ataca os dois. Eu não vou mostrar a luta porque o garoto cai sobre os corpos dos outros moradores com as tripas aparecendo, o avô perde o braço e tem que cauterizar a ferida e o inimigo derrete na frente dele. E eu não quero mostrar essas cenas tanto para quem não gosta desse tipo de coisa, quanto para quem quer ver e ter o impacto original dessas imagens. Exceto uma. Eu sabia que eu não devia ter convidado o Olaf para visitar o rio, mas eu achei que ele só ia levar um tiro ou dois. O que eu vou dizer para a Elsa? Jim recupera o braço do avô e tenta grudá-lo no lugar. E pode parecer ser só um pouco de humor negro, mas eles estabelecem que o garoto não tem muita noção do mundo ao seu redor e sua noção de cura se limita a para esses machucados é só lamber e grudar, depois estará sozinho. Infelizmente o avô já estava morto. Tendo acabado de se despedir de Jim, ele coloca o corpo no carrinho de um dos moradores que acabaram de chegar lá e começa a buscar por um médico que possa curá-lo, sem sorte. No começo desse capítulo, as páginas negras começam a fazer sentido, dando uma sensação de continuidade e peso entre os dois. Finalmente o garoto pensa em pedir a ajuda da mulher que ele resgatou, que estava no meio de uma dança de lingerie, leia-se Lap Dance, onde um cliente lambe o peito dela. E leva um soco na cara. E vale a pena notar isso porque em histórias mais sexistas isso poderia levá-la a perder o emprego, mas aparentemente é só mais um dia de trabalho. O senhor da limousine retorna à favela e descobre que fora destruída. Depois de um dos homens de preto interrogar o sobrevivente e descobrir que Jim existe e o matar por tê-los visto, um personagem novo desarma os dois e diz ao senhor que está ali para varrer os corpos mortos por seres imaturos que perderam o controle e usa seu braço bisturi-eca para destruir o corpo do último sem-teto que sobrara. O corpo do avô é levado para o hospital e Jim vai para a casa da mulher que o salvou, chamada Akemi, que passa mais de 10 páginas no banheiro com ele tomando banho. Essa é uma das infames cenas de banho que todo anime tem sempre. E é um bom exemplo de coisas ruins nessas. Por exemplo, uma quantidade de mamilos e poses de Akemi que estão ali só para o fanservice. E coisas boas, como membros de uma unidade familiar indireta, troca de informações pessoais, fortalecendo laços, e brincadeiras e comentários que revelam as inseguranças dos personagens. Como Akemi ter medo de ser vista como mais velha, ou seja, perdendo sua atratividade, enquanto estão lavando a alma. Eu especialmente gosto do momento de choro dos dois, em que a banheira se torna um mar quando Akemi percebe que Jim é órfão e nem entende sua situação. O que a leva a abraçá-lo, e isso leva ele a lembrar de seu avô e ter que confrontar sua perda. Um pouco depois eles brigam, porque ela traz roupas novas e ele quer continuar usando as que o avô comprou para ele. Ela então recebe a visita de uma de suas colegas de trabalho para a primeira exposição que realmente me pareceu óbvia demais, que se resume a Akemi tendo perdido uma criança, dizendo que está pronta para começar uma vida nova com o garoto e suas economias, e logo depois da amiga indo embora, a ironia bate à porta. O ex-namorado ataca ela na barriga e consegue defender do garoto chutando com sua faca, e o empurra para dentro. Enquanto ameaça Akemi, diz que ninguém a ama e corta sua boca na frente do garoto. O que acorda o Zetman nele e faz atacar até cair para o lado. Os dois últimos capítulos mostram que Akemi foi para o hospital, o garoto se curou completamente, mas tem o coração e um posicionamento em comum, o que lembra o médico de rumores de que alguém teria criado um humano do zero, e Jim decide deixar o apartamento se culpando pelo ocorrido. O detetive sabe que o garoto precisa ser guiado para usar seu poder corretamente, e o leva para ver Akemi, e eles se abraçam. Pessoalmente eu achei esse mangá ótimo. Essas 247 páginas passaram muito rápido, a história acaba num ponto positivo, mas sem deixar nada incompleto, e sem deixar o Dark completamente de lado. Com duas páginas negras, como as outras, dizendo que alguma coisa ruim ainda vai acontecer. A história de ação, mas eu achei o equilíbrio entre ação e desenvolvimento bom. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento de detalhes me parece bem mais literário e mangá do que em história em quadrinhos em geral. Por exemplo, o brinquedo que Jim escolheu é um Papai Noel que ele diz parecer com seu avô, e depois é revelado que ele fez plástica para mudar sua aparência. Ou seja, antes de você saber, o autor lhe diz que aquela barba, como na maioria das fantasias de Papai Noel, é falsa. E isso pode ser uma indicação de que ele cuidando de Jim e comprando um presente não é quem ele era de verdade, como você provavelmente já teria notado. Porém, você também pode dizer que isso é Goro tentando ser melhor, colocando essa barba cirurgicamente para ser, para sempre, um favelado honesto e preocupado com Jim, em vez de Dr. Kanzaki, parte de algo que criou players e levou a assassinatos, e que provavelmente não criaria Jim normalmente. Eu não sinto uma imensa vontade de ler de novo ou de ver o que acontece no segundo, mas só por causa do ótimo ritmo que teve, me deu vontade de ler outras coisas, e eu saí e compri isso aqui tudo para ler, que com certeza eu vou fazer em próximos episódios. Então eu provavelmente verei o segundo volume em algum momento simplesmente pelos méritos no primeiro. Mas até lá, eu tenho bastante coisa para ler. Então eu fico por aqui e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que Eu Tava Predestinado Decretou. É. Tchau!